Sabe aquela mulherada que vai tentar, ah, eu quero definir o braço, aí vai lá e fica assim, ó, com aqueles exercícios de tríceps assim, sabe? Cara, é só perda de tempo. Ah, aquela, mas não funciona? Funciona, mas é perda de tempo. É melhor tu fazer vários exercícios em um só. E eu não faço nada desses exercícios isolados, assim. Então, o meu tríceps é desenhadinho e eu não faço só tríceps, entendeu? Então, ó, vou te mostrar primeiro o jeito avançado de fazer o apoio, tá? Que é simplesmente pernas afastadas, subiu e desceu. Obviamente, se tu tá começando, tu não vai conseguir. Não vai. Então, é um exercício que requer força, um preparo físico. Então, como é que tu começa fazendo o apoio? Primeiro, iniciante, mais iniciante de todos. Posição de quatro apoios, mãos embaixo dos ombros. Bem embaixo, a mão é nem pra frente, nem pra trás demais. É bem embaixo do ombro. E o joelho, ó, ele tá na reta do meu quadril. Nem pra trás demais, nem pra frente demais. Do jeito bem iniciante, tá? Agora, eu pego a visão dessa parte iniciante, tá? O cotovelo não vai ser pra fora. Não é cotovelo pra fora. O cotovelo, a minha mão tá apontada pra trás, ó. E o meu cotovelo também tá apontado pra trás. Então, eu vou baixar, encostar pra frente no chão e subir. Esse é o jeito bem iniciante. Outra coisa, não deixa a barriga solta. A barriga é pra dentro. Então, ó, baixou. Subiu. Com esse ângulo que eu tô te mostrando, pega bastante o tríceps, entendeu? Então, se eu quiser de frente pra ti, olha a diferença. Do jeito errado, ó, o jeito errado. Errado, tá? Nossa, dá até um ruim na minha mão aqui assim, ó. Dá até um ruim, tá? Dá um coisa ruim na mão aqui. Então, cotovelo apontando pra trás, ó. Tá vendo meu ombro, como eu tô girando? Pega a visão. Então, ó, cotovelo. Olha como eu tô girando o cotovelo pra trás. Pum. E abri o peito, ó. Abri o peito, girei o cotovelo pra trás. Agora eu baixo e subo. Tu vai trabalhar além do peitoral, tu tá trabalhando esse músculo aqui. Então, vai ser a mesma coisa no nível intermediário. Como é que é o nível intermediário? Coloca o joelho no chão, desce o glúteo. Só que, ó, a visão aqui, ó. Não é assim, ó. Barriga solta e bunda solta. É barriga pra dentro, bunda contraída. Cotovelo, ó, pra trás. Gira o cotovelo pra trás. Desceu. Subiu. Então, se tu pegou a visão do apoio, pra trabalhar mais tríceps e pegar direitinho, sem tu te machucar, ó. Coloca assim. E vai ser a mesma coisa no avançado. Que tu vai tirar o joelho do chão, puxa a barriga pra dentro, contrai a barriga. Cotovelo pra trás. Baixou. Subiu. Pegou a visão, tu treina tudo ao mesmo tempo. Peito, braço, treina tudo ao mesmo tempo. E quando tu faz apoio, tu tá treinando junto o abdômen. Sabia disso? Porque isso aqui é uma posição de pranchinha, ó. Pranchinha. Puxando a barriga pra dentro. Então, ao mesmo tempo que tá trabalhando o braço, tá trabalhando o abdômen também. O ganho de massa muscular no abdômen. Agora eu vou te mostrar do abdominal. Jeito avançado. Subiu. Mão na cabeça. Vai puxar e voltar. Puxar e voltar. Jeito iniciante de fazer. Coloca o joelho no chão. Subiu. Seja uma perna pra cima. Aí. Encosta. Volta. Encosta. Volta. Jeito iniciante. Então, nesse a gente vai ter só o iniciante e o avançado. Importante dele, tá? Tu vai fazer com os dois lados ele. Passo a passo. Não é nem pega visão ainda, tá? O cotovelo precisa estar alinhado com o ombro. Nem fechado demais, porque não dá. Nem aberto demais. Então, antes de subir, ó. Tu tá de ladinho. Alinha o cotovelo, ó. Vê que ele tá alinhado. Coloca a posição inicial do movimento. Aí, tu vai subir. Vou fazer do jeito iniciante, tá? Na hora de subir no iniciante, o joelho não é pra frente. Tu vai ficar com o quadril completamente alinhado com o joelho lá, ó. Não é o joelho pra frente, nem pra trás demais. É alinhado. E aí, tu vai subir. Estende a perna. Mão. Subiu. Voltou. E, olha só. Nesse aqui, tu tá trabalhando o glúteo junto. Porque no momento que tu estende a perna aqui atrás e deixa o glúteo contraído, Tu junto tá trabalhando o glúteo. Só isso que eu já tô te mostrando vai fazer com que o exercício funcione pra caramba. Mas não é o pega-visão ainda. O pega-visão desse exercício é... Vou fazer do jeito iniciante. Antes de fechar. Não é só fechar assim, tá? Antes de fechar, ó. Olha o meu abdômen. Não é assim. É assim, ó. Puxa. Aí. Puxa. E volta. Então, tu vai fazer um pouquinho, ó. Pra cá. Mas fechando. Ó o movimento. É esse movimento aqui, ó. Contraindo aqui assim. Não é nem de lado, nem de frente. É um diagonal. Sabe? Ó. Diagonal. Subiu, voltou. Puxa a barriga antes de ir. Se eu fosse falar que todos os... Todo o passo a passo do exercício já é o pega-visão, já ia ser, né? Lembrando. Não é de um único exercício eficaz que tem resultado. E sim de um conjunto de exercícios eficazes dentro de um cronograma que vai te levar pro resultado. E aí, eu citei. Baixa o aplicativo da RQX e vai no programa, por exemplo, no programa GAP. Pernas saradas. Ó, aqui, ó. GAP. Programa GAP. É um programa de 8 semanas, 4 treinos de até 20 minutos por dia, focado em aumentar o glúteo. Aí tu tem um cronograma completo. Só precisa dar o play, porque daí une todos esses exercícios que eu tô te mostrando aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, eu te vejo no próximo vídeo.